Hoje a noite esta casa está sendo invadida por um inimigo terrível O Atari Video Game O inimigo veio com fantasmas, seres extraterrenos, mísseis, androides Mas a família desafiou sua inteligência e venceu Alô, errado patrulha Vai filho agora! Atari Video Game O inimigo que todos querem ver O Atari da Atari O Atari